A Javiera Motors vende muito mais que carros modernos com designs avançados. São vendidos sonhos cultivados a gerações pelo público. É impossível não se impressionar com a capacidade dessas máquinas aliadas a uma estética invejável. É o que existe de mais belo no mundo. O cliente que tiver a oportunidade de dirigir um BMW, ele nunca mais vai se esquecer na vida. Então eu tenho exemplo de clientes que falam pra mim, Gorete, eu tenho um sonho de ter uma BMW desde os meus 15 anos e hoje eu estou prestes a realizar. Então isso vem desde as primeiras gerações do mundo. A BMW, ela desperta esse sonho, ela desperta esse desejo. E esse desejo são pra todas as pessoas, independente de uma criança a um adulto, como aconteceu agora há pouco que você pode presenciar. Uma criança de 7 anos trouxe a mãe pra ver o carro junto com o pai porque ele se apaixonou, ele passou e viu e quis vir aqui pra ver. E ele falou pra mãe dele, mãe, você tem que comprar. Então esse desejo é uma coisa que é da origem, desde a fabricação do carro. É algo que realmente desperta o prazer da pessoa, o desejo da pessoa ter. Foram exibidos no evento Noiva Fashion alguns dos modelos cobiçados pelo público. O Mini Cooper Cabrio, que é uma paixão, que é uma paixão mundial, que é um sonho. O cliente que dirige um Mini Cooper, o Cabrio, ele nunca vai estar mal-humorado. Ele é uma pessoa extremamente feliz, tá? É o que desperta realmente a alegria, o prazer da pessoa dirigir um Mini Cooper. A X1 é o carro-chefe de venda. Hoje é uma SUV que comporta tanto a família como as pessoas que são solteiras, né? E hoje é um preço muito acessível. Hoje você tem a possibilidade de adquirir uma X1 com preço muito acessível. E é por isso que está sendo aí nosso carro-chefe de venda, tá? Porque além do conforto, além do espaço que ela tem, ela ainda tem a beleza. É um carro diferenciado. Realmente é o prazer que a pessoa vai ter de dirigir um BMW X1. Por isso nós o trouxemos para o evento. A X1 é o carro-chefe de venda.